Corações queimando Corações queimando Anseiam pelo fogo Se levantam para estar No alto da montanha Correm para queimar Anseiam pelo fogo Se levantam para iluminar Que ecoe a nossa voz Que encontre corações Que se unam à canção Aqueles que queimam Que se unam à canção Aqueles que queimam Mentes renovadas Corações incendiados Tocha acesa Se levanta na nação Se os céus estão movendo Os filhos se colocam Sob a nuvem Para a grande visitação Correm para queimar Anseiam pelo fogo Se levantam para estar No alto da montanha Correm para queimar Anseiam pelo fogo Se levantam para iluminar Que ecoe a nossa voz Que encontrem corações Que se unam à canção Aqueles que queimam Que se unam à canção Que se unam à canção Aqueles que queimam Que se unam à canção Aqueles que queimam se juntarão Para voltar pra Ti Que recuie a nossa voz Que encontre corações Que se unam a canção Aqueles que queimam Que recuie a nossa voz Que encontre corações Que se unam a canção Aqueles que queimam Que recuie a nossa voz Que encontre corações Que se unam a canção Aqueles que queimam Que recuie a nossa voz Que encontre corações Que se unam a canção Aqueles que queimam Pra iluminar o caminho De volta pra Ele Juntos iremos queimar Pra iluminar o caminho De volta pra Ele Juntos iremos queimar Pra iluminar o caminho De volta pra Ele Juntos iremos queimar Pra iluminar o caminho De volta pra Ele Juntos iremos queimar